Esse é o DJ Tais, fechadão com funk mafioso, MC Bruninho e essa daqui é nova, é desse jeito Paz novinha da Marconi, paz novinha do Elipa, paz novinha da Marconi, paz novinha do Elipa Ela desce, ela trava, ela desce, trava, 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 trava na minha pica Ela trava, 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 trava na minha pica Ela trava, desce, desce, trava na minha pica Paz novinha de 18, esse é o lançamento São várias velocidades, se liga no aquecimento Engatilha, papapá, mira e atira, tá, tá, tá Troca um pente rapidão, que hoje eu vou te metralhar Engatilha, papapá, mira e atira, tá, tá, tá Troca um pente rapidão, que hoje eu vou te metralhar Paz novinha da Marconi, paz novinha do Elipa, paz novinha da Marconi, paz novinha do Elipa Ela desce, ela trava, ela desce, trava, 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 trava na minha pica Ela trava, 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 trava na minha pica Ela trava, desce, desce, trava na minha pica Paz novinha de 18, esse é o lançamento São várias velocidades, se liga no aquecimento Engatilha, papapá, mira e atira, tá, tá, tá Troca um pente rapidão, que hoje eu vou te metralhar Engatilha, papapá, mira e atira, tá, tá, tá Troca um pente rapidão, que hoje eu vou te metralhar Vai 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 Vem Vai Vai Vem 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 Vem